Túlio! Fala Chico, boa noite! É o Túlio aqui de São Paulo. Oi Túlio! Só uma curiosidade aí, tive anteontem na Yamaha, na Vila Olímpia, fui trocar a lanterna, a lâmpada do farol da minha supertender, né? Sim. E tinha lá mais ou menos lá na loja umas 50 para 60 motos. Fazer, Lander, a Tracer, todas lá zeradas, né? Eu até perguntei, porque a gente sempre ouve você falar, né? Pô, não tem moto, a fábrica está demorando para entregar, tal. Eu falei, pô, mas será que tem tudo isso aí, é pronto e entrega? Perguntei para o vendedor, ele falou, todas vendidas. É. E aí eu falei, nossa, mas todas, né? Todas vendidas e... Falei, mas como que está aí a demanda? Ele falou, ó, se você comprar hoje, você vai esperar aí 60 dias aí para receber a moto. Então, se confirmou mesmo aquilo que você havia dito, né? Só uma curiosidade aí, beleza? Um beijo, fica com Deus. Túlio, um beijo para você. É o seguinte, a Yamaha, ela... Todas as motos que estão chegando, elas... A Yamaha, ela está correndo atrás do prejuízo. Para quem não lembra, a Yamaha parou duas vezes esse ano. Se não, duas ou três, mas acho que foram duas. E isso vai atrasar até o ano que vem, tá? O ano que vem, provavelmente, o ano de 2022 vai atrasar o ano todo, tá? A expectativa que eu tinha... Porque, gente, as coisas que estão acontecendo, tudo é dinâmico, tá? A gente tem uma perspectiva e a gente vai vendo que a situação vai piorando cada vez mais. Porque a política externa, o que está acontecendo globalmente, é treta. Treta política dos países desenvolvidos, os bichos estão brigando, tá? Tá tendo uma guerra comercial gigantesca, não só pela questão dos insumos, mas existem outras questões políticas na Ásia, tá? Só pra vocês terem ideia, a China, e pra quem vive em Nárnia, a China fica na Ásia. E ali, debaixo do nariz dos chineses, tem uma ilha que se autodeclarou independente, chamada Taiwan. E Taiwan é o maior produtor de semicondutores do planeta. Do planeta. É uma ilha ultra-tecnológica. É ultra mesmo. É tipo Wakanda. E Taiwan é uma pedra no sapato da China. Assim como Cuba era nos anos 60 para os Estados Unidos. Só pra vocês terem uma noção da proposta. Só que hoje é muito pior. Porque o mundo todo depende de Taiwan. O mundo depende. Então, todo esse problema dos insumos, principalmente dos microchips, porque houve a pandemia, as pessoas começaram a consumir mais eletrodomésticos, laptops, celulares, e essa demanda ficou desproporcional, porque os mesmos microchips que são produzidos são feitos pra carro, pra avião, pra tudo que você imaginar, gente. Tudo. E com a alta demanda desses aparelhos que giram mais, houve essa escassez. Só que existe uma guerra comercial, política. Tem muita coisa que tá rolando embaixo do pano, que a gente não vê assim claramente. Porque a guerra hoje é diferente da guerra convencional que você via no início do século passado. Os caras ficavam na trincheira jogando bala no outro, pedra, não sei o que. Hoje o negócio é comercial, a guerra é comercial. E existe uma treta muito forte da China com Taiwan. Existe inclusive uma ameaça de invasão. E os Estados Unidos são, por obrigação, por algumas questões políticas também, tratados, etc. E por uma questão geopolítica, estratégica, eles defendem Taiwan, que é a pedra no sapato da China. Vocês entendem o emaranhado das coisas? Por mais que você pense, pô, Tio Chico e Kiko, eu fugi da aula de geografia. Você fugiu porque você é burro. Porque hoje, tudo que você é afetado, que você gosta de moto, é geopolítica. Tem a ver com geografia, com política. Porque inclusive o cara que acha que não tem nada a ver com política, que a vida dele não precisa de política, ele tá afetando a nossa vida. Inclusive o cara que quer comprar uma landa, como o Túlio falou, tá tudo vendido. Quer comprar uma landa, quer comprar uma Yamaha, tá tudo vendido. Por quê? Porque atrasou. E por que atrasou? Porque não tem realmente insumo pra fabricar as motos. Assim como outras montadoras de carro, não tem. Vocês entendem que é uma cordinha que vai puxando a corda de caranguejo e vai tá todo mundo lascado, amarrado? E eu, este ano, no meio do ano, eu até comentei. Olha, eu acho que até o segundo semestre de 2022 a situação vai melhorar. Já não acho mais. Agora, em novembro, final de novembro de 2021, eu digo. 2022 será pior do que 2021. Pior. Pior. Por quê? E eu vou me estender um pouco nesse comentário. E aí, eu prefiro me estender, porque eu não quero tratar você, meu inscrito, minha inscrita, como um ser não pensante. Então, vamos falar de política, geopolítica. Vamos falar, pra vocês entenderem o tanto que isso afeta na nossa vida, que a gente gosta de moto. Até no preço do petróleo, que é geopolítica também. Porque isso tá acontecendo lá na Ásia também. A OPEP tá apertando, diminuiu a produção de petróleo. Outras empresas globais também diminuíram a produção de petróleo. Por quê? Porque os países desenvolvidos estão com uma política de diminuir o consumo de combustíveis fósseis. E as grandes empresas petrolíferas não querem investir mais nenhum centavo pra ampliar a produção. Se não há incentivo dos países desenvolvidos em consumir combustíveis fósseis. Porque a toque de caixa, eles querem fazer o switch dos veículos elétricos. Mas não tem estrutura pra isso. Não tem nem como vender veículo elétrico pro povo de forma eficiente. Um veículo que não é eficiente. Vocês entendem? Então, é tudo uma questão de quem detém o poder da energia. Que hoje, são os países asiáticos. E os países ocidentais não querem isso. É simplesmente isso. Então, esse ano, eu dizia que até o segundo semestre, a gente vai ter uma dificuldade de insumos. E eu já tenho visto vários especialistas. E não só eu tô dizendo porque eu acho não, só. Vários especialistas, vários. Que antes diziam que até... A própria Taiwan, a maior produtora de semicondutores, uma empresa lá de Taiwan. Ela disse, olha, volta... Na realidade, foi a CEO da Intel. Não foi nem lá do Taiwan. Acho que foi a CEO da Intel. Ela disse que a perspectiva é que até o segundo semestre de 2022, eles tenham aí a produção de Taiwan, né? As grandes empresas de semicondutores, fabricantes de semicondutores, tenham a produção estabilizada. Já mudou. Já mudou. Em outubro, eu já ouvi diferente. Vários especialistas dizendo que a situação em 2022 será pior. Pior. Exatamente por toda essa crise global. Está rolando uma guerra comercial neste exato momento, gente. Uma guerra de interesses. Só que essa guerra é diferente da guerra convencional que a gente vê nos livros, vê em filme. É completamente diferente. É uma guerra política. É uma guerra comercial. E tem tudo a ver com petróleo, com semicondutores. E isso afeta a nossa vida. Então, eu falei isso num vídeo. Vai aumentar. Tudo vai aumentar. De carro, motocicleta, implemento agrícola, tudo. E aí, são três opções. Ou você compra agora, seguindo as três regras do consumo consciente. Eu preciso, eu tenho dinheiro para pagar, eu preciso disso agora. Ou você não compra, guarda o dinheiro, porque a chuva vem. Já estamos na chuva, mas a chuva vem mais forte. Ou você... Eu nem lembro a terceira. Mas era... Você compra... Ou você investe. Acho que era isso. Ou você investe. Guardar o dinheiro, você vai guardar o dinheiro e fazer uma aplicaçãozinha qualquer. Ou você realmente investe. Tio Chico, qual é o investimento que você indica? Eu não posso indicar investimento aqui no canal. Eu não posso fazer isso. Não posso fazer mesmo. Primeiro porque seria uma irresponsabilidade da minha parte. E segundo que não seria legal. Legal mesmo. Porque existem pessoas especializadas que fazem esse tipo. E existem empresas para isso. E eu não vou fazer nenhum tipo de indicação aqui. Então, gente. A situação vai piorar. Eu não estou falando para vocês saírem correndo para comprar. Como todo brasileiro faz. Ah, porque vai aumentar, eu vou sair correndo. Eu li tanta loucura. Nos últimos vídeos que eu postei. A gente dizendo. Ah, por isso que eu comprei logo a moto. Assim que eu soube que ia aumentar o preço, já saí logo para comprar. Não. 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 Se você não precisa, não compre, Zé. Não precisa, não compre. Está atendendo a sua moto. Está atendendo a sua moto? Fica com a tua moto, Zé. Pega o teu dinheiro, aplica. Faz outra coisa. Compra outra coisa. Guarda, aplica. Faz uma aplicação aí de dois, três anos. Cinco anos. Vai render. Mas para que botar na moto? A moto não é investimento. A moto é passivo. E aí, para fechar, a situação da Yamaha é, na minha opinião, das binárias, é a pior de todas. Porque a Honda, ela está fazendo o seguinte. Para ela não parar a produção, ela está trazendo alguns insumos via aérea. Paga mais caro. Não estou dizendo tudo, tá? Mas eu soube que a Honda traz alguns insumos por via aérea. E não por transporte marítimo. Claro que a maioria dos insumos é por transporte marítimo. Mas alguns, essenciais, na emergência, eles estão gastando mais e mandando via aérea. Isso foi de uma fonte, eu soube. Uma fonte, inclusive, segura. A Yamaha, das binárias, é a pior de todas. É a mais acomodada. Então, assim, eles não vão nunca fazer isso. O foco da Yamaha aqui no Brasil é a Yamaha musical e não a Yamaha motor. Eles querem vender instrumentos musicais e fazem isso muito bem. Porque a Yamaha musical está bem pra caramba das pernas. Não está atrasando nada, está vendendo bem. Mas a Yamaha motor, não. Então, essa é a nova realidade. Você vai querer comprar uma Landa, uma moto da Yamaha, que são excelentes. Tem que esperar. Agora, reflita se realmente é necessário você sair correndo, correndo pras montanhas pra comprar a moto. Agora, que o ano que vem vai ser pior. E todo esse atraso. Que eu até coloquei a Honda que não iria conseguir se estabilizar. A Honda consegue, conseguiu. E eu tenho até que dar uma palmatória. A Honda hoje está entregando algumas motos em 30 dias. A maioria das motos, a Honda está entregando em 30, 60 dias. E show de bola. Claro que existem alguns atrasos que vão além. 90. Mas, em média, a Honda está entregando motos em 30 dias. A Honda está fazendo bem o serviço. Não parou duas vezes. Parou uma. A Yamaha não. A Yamaha, ela está entregando realmente em 60, 90 dias. Entrega. Mas, ela parou duas vezes. E não quer dizer que ela não pare mais. Porque a Yamaha, ela não tem a mesma capacidade logística da Honda. Não tem. Aqui no Brasil, não tem. E os mesmos interesses da Honda. A Honda vende muita moto. Bem mais do que a Yamaha. Então, saibam que em 2022, toda essa situação que a gente está passando em 2021, será pior. E, para fechar, o que vai mais agravar isso, na minha opinião, é que aqui em específico no Brasil, nós teremos um ano eleitoral. O dólar vai passar de 6 reais. Não duvidem. E vocês sabem que o dólar passando de 6 reais, ele não vai descer tão rápido e as motos vão aumentar. Porque tudo aqui é dolarizado. Tudo. E vocês sabem que o dólar passando de 6 reais, ele não vai descer tão rápido e as motos vão aumentar. E vocês sabem que o dólar passando.